Não, e se as pessoas lançam um filme cujo do vigor, quem faz esse filme é o Ed Gama, né, você, Ed? Brasil! Se Deus quiser, meu amor. Eu te amo. Eu te amo também, já. Mas tu sabe, né, que pra me imitar tem uma regra, né? Qual? Tem que me beijar. Alô, Brasil! É esse o programa? Beija, 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 beija. Não. Vai dar amor. Beija, 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 beija! Beija, beija, beija! Se eu soubesse, eu teria também falado o que eu ia fazer, caramba, com o personagem. Não, ele é casado, ele é casado. Minha esposa tá ali. Ele é casado. Eu sou casado. Ele é casado, ele é casado. Eita, eita, eita. Não, a minha mulher tá ali, cara. Vai, vai, vai. Eita, eita, eita. E a gente vem daqui até a próxima. O programa acaba assim, teve duas vezes e acabou. Você viu a vinheta sua? Eu amei. Vai, vinheta de novo. Portugal! Tô rindo! Tô ótima! Me diz uma coisa, você sempre quis entrar no BBB? Eu sempre quis, eu escrevi minha mãe e depois minha irmã, até eu conseguir entrar, né? Porque eu não tinha idade. Tipo isso? Ah, você já queria, mas você não podia. Eu já queria, inclusive, uma vez eu escrevi minha irmã e ela foi chamada. Só que aí, eles foram perguntar pra ela, ela falou tudo ao contrário, né? E quem tinha que responder era eu, vou sair da briga, eu sou. Aí chega a minha irmã, a palpa da Juliana. A Juliana é assim, ó. Tadinha. Eu não gosto de brigar. Porque eu acredito muito na conversa. Aí o Buderão, eu gosto de brigar sim. Comigo não tem isso não. E eu tac, 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 tac. A palpa foi ser entrevistada, rapaz. E naquela época eles davam nota de zero a dez, né? E aí, ela? Ela ganhou quatro e meio ainda. Ela ganhou quatro e meio ainda. Foi bom. Porque eles gostam mesmo que ter as DVDs com um negocinho pra rolar e pra dar um negócio no programa, né? É, deram para umas quatro e meio. Mas então você tenta muitas vezes? Não, eu tentei três vezes. Tá bom. Mas assim, contando com as vezes que eu escrevi mãe e as minhas irmãs, dá umas dez. Ah! E depois quando chegou a meia-verde eu fiquei com medo. E também sem vontade. Ela falou, gente, eu tô entrando no programa, mas eu nem queria estar aqui. Imagina a pessoa confinada falando, ela é meu filho. Mas não é... É que ele... Ele nunca é chamado. Tadinho, mas três tá bom. Mas se você não passa, hoje era uma dor de cabeça que eles iam estar falando. Tem um Gil aqui. Que há três anos ele consegue o número de todo mundo. Ele tá atazanando, ele tá lá na porta do Projac. E a gente teve o presente, hoje a gente tem Gil do Vigor na nossa vida. Tá na vida de todo mundo! Deixa eu te falar.